Fala pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos resolver uma questão em que posso trabalhar o uso da tabela de dupla entrada, uma questão muito interessante da Banca FGV, que já está aí na sua tela. Observe a questão. Em certo ano, ao analisar os dados dos candidatos ao concurso vestibular para o curso de graduação em administração, nas modalidades administração de empresas e administração pública, concluiu-se que... Vamos lá. 80% do número total de candidatos optaram pela modalidade administração de empresas. Ok. 70% do número total de candidatos era do sexo masculino. 50% do número de candidatos à modalidade administração pública eram do sexo masculino. E 500 mulheres optaram pela modalidade administração pública. O que a questão quer saber, pessoal? Quer saber o seguinte. O número de candidatos do sexo masculino à modalidade administração de empresas foi dois pontos. Aqui nós temos as opções de resposta. Se você ficou assim, sem entender a quantidade de conjuntos, por que nós vimos aqui? Existem pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino. Além disso, existe a modalidade administração pública e a modalidade administração de empresas. Então, se você ficou confuso, se você ficou confusa em relação à quantidade de conjuntos, então, para tudo o que você está fazendo e presta bastante atenção, porque eu vou te dar uma dica bem legal, que é justamente o uso da tabela de dupla entrada, onde nós vamos cruzar dados em relação ao enunciado, tá bom? É um meio muito bom para resolver questões de conjuntos, simplesmente quando o aluno não consegue definir a quantidade de conjuntos. E eu vou separar por variáveis, tá bom? Eu tenho variável sexo, masculino ou feminino, e eu tenho a modalidade, que é administração pública ou administração de empresas, tá bom? É bem interessante, então vale a pena você assistir até o final. Vamos lá. Agora vamos resolver a questão. Então, aqui é a tabela que eu montei. Observe que eu separei por variável. Aqui, eu tenho o sexo masculino e o sexo feminino. E aqui eu tenho a modalidade administração pública e aqui a modalidade administração de empresas. Esse total e esse total indicam os somatórios, tá bom? E vocês vão entender durante a resolução da questão. Só que nessa questão, por isso que ela é um pouquinho trabalhosa, a banca não informa o total. Então, o aluno, a partir dos dados denunciados, ele vai definir esse total. Então, vamos lá. Começando pelos percentuais. Observe o seguinte. 80% do total de candidatos, o que eles fizeram? Optaram pela modalidade administração de empresas. Então, pessoal, olha só. A administração de empresas, o percentual é 80%. Vou colocar aqui, 80%. Beleza? O total é sempre 100%. Então, vou colocar aqui, 100% e, claro, 20% devem ser da modalidade administração pública. Ok? Show de bola. Então, observe que a ideia é a seguinte. A partir dos dados denunciados, eu vou preenchendo a tabela. E, claro, com um determinado dado, eu consigo definir um outro dado que não está expresso justamente com essa ideia de somatório. Tudo bem? Legal. Vamos para a segunda informação. 70% do número total de candidatos era de qual sexo? Sexo masculino. Então, em relação ao sexo masculino, eu tenho aqui o percentual de 70% do total. Obviamente, do sexo feminino, eu passo a ter 30%. Beleza? Terceira informação. 50% do número de candidatos, a modalidade administração pública. Então, observe que agora eu não me refiro ao total. Então, cuidado com isso que pode ser pegadinha, tá bom? Eram de qual sexo? Masculino. Então, pensa comigo. Aqui na administração pública, desse total, que é 20% do total, eu tenho 50% de candidatos do sexo masculino. O que isso aqui significa, pessoal? Que nessa modalidade, eu tenho a mesma quantidade de pessoas do sexo masculino e de pessoas do sexo feminino. Ou seja, essas quantidades são iguais. Porque nessa modalidade, do seu total, 50% é do sexo masculino. Então, claro, 50% vai ser do sexo feminino, porque 50% é metade. Observe que neste terceiro item, a minha informação se refere tão somente à modalidade administração pública. Eu não me refiro ao total. Ok? Beleza. Por fim, eu tenho esse quarto item aqui, essa quarta informação. 500 mulheres optaram pela modalidade administração pública. Vamos lá, pessoal. Agora não é percentual, é quantidade. Então, quantas mulheres optaram pela modalidade administração pública? 500. Então, significa o seguinte, a administração pública, eu tenho 500 mulheres. E eu informei agora. Nessa modalidade, eu tenho o mesmo número, tanto de pessoas do sexo masculino, quanto de pessoas do sexo feminino. Já que 50% são do sexo masculino, claro. Os outros 50% são do sexo feminino. Então, essas quantidades são iguais. Ok? Agora, eu consigo definir o total através do raciocínio de regras de 3. Por quê, pessoal? Porque, olha só. Se eu somar 500 mais 500, eu chego ao total de pessoas que optaram pela modalidade administração pública. Quantas pessoas? 1.000. Beleza. Esse valor, ele representa 20% do total. Não é isso, pessoal? Então, vamos trabalhar regras de 3. De que forma, professor? Vamos fazer aqui nesse espaço. Eu tenho quantidade. Eu tenho percentual. Então, observe que 1.000 pessoas equivale a 20% total. 100% vai ser x. Esse x é justamente o total. E aqui existe uma relação de proporcionalidade. Observe o seguinte, pessoal. De 20 para 100, eu estou multiplicando por 5. Eu estou aumentando em 5 vezes esse número. Claro, aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu vou pegar 1.000 e vou multiplicar por 5. Assim, eu posso falar que x é igual a 5.000, já que 1.000 vezes 5 é igual a 5.000. Ok. Então, vamos preencher a tabela. Eu já sei que o total de pessoas é 5.000. Agora, eu consigo preencher toda a minha tabela a partir dos percentuais. Vamos fazer isso. Observe que 30% do total de pessoas é do sexo feminino. Eu calculo 30% de 5.000. Vamos fazer aqui no rascunho. O que é 30% de 5.000, pessoal? É 30 vezes 5.000 dividido por 100. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso cortar esses dois zeros com esses dois. E 30 vezes 50 é 1.500. Vamos preencher essa informação. Então, são 1.500 pessoas do sexo feminino. Beleza. Se eu tenho 5.000 pessoas no total, sendo 1.500 do sexo feminino, é claro, do sexo masculino, são 3.500 pessoas, porque eu faço 5.000 menos 1.500. E observe que bate certinho, né? 70% de 5.000 é 3.500. Pessoal, são 3.500 pessoas do sexo masculino. 500 optaram pela modalidade de administração pública. Quantas optaram pela modalidade de administração de empresas? Eu faço 3.500 menos 500, vai dar 3.000. E, para fechar a questão, se eu tenho aqui 1.500 pessoas do sexo feminino, sendo 500 que optaram pela modalidade de administração pública, aqui eu posso ter o quê? 1.000 pessoas, não é isso? Porque 1.000 mais 500 dá 1.500. E aqui, claro, eu tenho 4.000, já que 1.000 mais 4.000 dá 5.000. Agora, eu vou observar o que a questão me pede. O número de candidatos do sexo masculino, a modalidade de administração de empresas. Agora, é só observar. Sexo masculino, modalidade de administração de empresas. São quantas pessoas? 3.000. Portanto, o gabarito é a letra C. Beleza, pessoal? Futebol? Então, a tabela de dupla entrada, também conhecida como tabela de contingência, ela ajuda muito. É um meio auxiliar para questões de conjuntos, em que o aluno tem dificuldade na definição da quantidade de conjuntos. Tá bom? Então, vale muito a pena você aprender. Gostou da aula? Beleza? Então, deixa o seu like. Aproveita para compartilhar esse vídeo com o seu amigo concorceiro, com a sua amiga concorceira. Encha esse vídeo em comentários. Tire a sua dúvida. Faça a sua crítica construtiva para que eu possa melhorar. Beleza? Então, é isso. Encerra a nossa aula por aqui. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Abertura